bom dia gente olha onde nós estamos nesse exato momento às 8 horas da manhã estamos aqui na serra gaúcha nós vamos dar um rolê agora para mostrar para vocês um pouquinho de onde nós paramos nós estamos subindo a serra gaúcha muito bonito lugar por sinal lugar incrível caramba olha lá oi meu bem oi meu bem foi que legal olha só que lugar engraçado é legal é muito bonito lugar aqui é muito bonito aqui na serra gaúcha estamos indo para gramado que lugar incrível é um lugar para chamar atenção coisa muito top mesmo esse vai ser um vídeo muito simples né porém vai ser muito bonito porque nós estamos aqui nessa serra é só uma moto uma decoração é feita com pneus só para vocês verem legal lugar é incrível muito bonito muito bonito mesmo lugar é incrível aqui é onde chega tirolesa lá atrás ela começa tirolesa de bicicleta que é pouco mais para vocês eu comecei o vídeo aqui em cima já que é onde pende os cabos lá uma bicicleta e pende os cabos lá uma bicicleta e pende os cabos lá uma bicicleta um balanço outro balanço tanto que é bonito lugar gente vamos continuar moçando pra vocês então se você ver se esse cara aqui mostrar como que dá como que é a visão daqui olha a visão incrível muito bonito o lugar meu deus com deus beleza aham tá bom manda pra nós mesmo tá certo tá certo eu vou passar para você no whatsapp no instagram aí manda pra nós tem uma bicicleta ali gente olha que visão incrível aqui tem um balanço balanço que se fala é eu não sei dizer assim que é num penhasco aqui ó as balanço aqui tem a tipo um estrela giratando com esse sim não sei o nome certo os balancinhos né os balancinhos que tem uma visão incrível do lugar muito bonito visto tão incrível é muito top e aqui é o restaurante né onde a gente tomou café da manhã a gente veio tomar café da manhã parou para tomar café da manhã e aqui ó funcionamento vamos continuar a serra ensinamento muito bonito lugar continuando aqui pra vocês verem aqui é uma tipo uma feira né sorvete frutas e várias outras coisas ali entendeu vou mostrar pra cá como que foi como que foi aqui pra vocês estarem vendo eu amo serra gaúcho olha só legal hein olha só que vista incrível a pista ali ó vamos seguindo aqui ó é a tirolesa de bicicleta você muda na bicicleta pedala e desce aqui ó é a tirolesa e tirolesa muito legal né interessante o sistema de tirolesa então nós vamos fechando o vídeo por aqui voltamos ao estacionamento onde nós estávamos antes já tem uma feirinha aqui ó de pedras e outras veirinhas outras coisas né muito legal muito interessante o lugar eu me chamo Rony Hudson se inscreva no nosso canal deixe seu like ativa o sininho ajude nosso canal a crescer para que possamos trazer mais vídeos de turismo pra vocês beleza falou até mais gente hein